Olá meninas, novidades pra minha segunda-feira. Gente, deixa eu só falar duas coisinhas antes de mostrar as novidades. Eu vou fazer correio, então as sacolinhas já estão fechadas, amanhã tem correio. E segunda coisa, eu vou abrir às 10 horas, tá gente, amanhã. Então, ó, por favor, tem gente que vai chegar às 9 lá, eu tenho certeza, mas ó, meu horário amanhã é a segunda, dia 6. Das 10h ao meio-dia e da 1h30 às 5h30, tá bom? Então, amanhã eu vou abrir às 10, não esqueçam. Bora lá pras novidades. Só peça nova aqui, tá gente, ó. Tá assim hoje, ó. Trinta peças novas com etiquetas e trinta sapato, trinta não, sapato e bolsa também dá trinta no total. Então, vamos lá. Gente, olha, veio essa calça da Tuarte, quem conhece essa marca sabe que é uma marca top, ó. Toda, olha gente, que coisa mais linda. Ela é um tamanho PP, mas deixa um P, tá? Porque ela não é um PP pequeno não. R$ 45,00. Saia, ó, tamanho XG. Olha que linda essa saia. Por apenas R$ 45,00. Vestido, também veio esse aqui. Ele tá por R$ 45,00. Olha que lindinho. Tamanho P. Veio esse outro vestido, gente. Olha que coisa mais linda, meninas. Esse vestido, R$ 45,00, tamanho M. Lembrando que essas peças que eu tô mostrando de roupa são todas novas, tá? Saia longa, em renda. Ela veste um P, veste um M, R$ 45,00. Veio também essa daqui. Esse vestidinho em renda, tamanho P. R$ 45,00. Esse também, mais um vestidinho. Esse aqui é um tamanho G. Olha aqui, olha atrás esse vestido, meninas. Que lindo. R$ 45,00. Veio também esse outro vestido. Esse aqui é um tamanho M. R$ 45,00. Gente, olha essa bata. Que coisa mais linda essa bata, meninas. Olha isso aqui. Linda, linda, linda. Ela é da Astute, tá? Tamanho M, R$ 45,00. Veio mais um shorts, ó. Tamanho 46, lindo. Por R$ 45,00. Veio esse vestidinho também, gente. Olha que graça. Ele tem bolsinho aqui, tá? Do lado. Ele vai estar tamanho M, R$ 45,00. Vestido de festa, gente. Olha, ele era R$ 249,00 na loja. Aqui por R$ 45,00. Ele é tamanho 40. É da marca Seik. Tá? Uma marca top. Top. Veio essa vasiquinha. Tamanho GG. R$ 18,00. Veio também este macaquinho. Gente, olha que macaquinho lindo. Ele era R$ 149,00. Ele vai estar por R$ 45,00 aqui. Ele marca tamanho G, meninas. Mas, ó. G pequeno, tá? Eu acho que é um R$ 42,00. Veio também esta saia maravilhosa. Olha que saia mais linda. Tamanho M. Eu achei um M até grandinho, tá? R$ 49,50. Veio também esta blusa nova. Tudo novo, né? Olha, gente. Esta blusinha. Tamanho G2. R$ 36,00. Veio esta calça de gestante. Muito difícil. Peça de gestante, gente. Olha que calça linda. R$ 40,00 era tamanho M. Blusinha. R$ 27,00. R$ 27,00. E ela é um tamanho G2. Shortinho. Olha que graça esse shortinho. Olha, gente. Você dá uma nozinha aqui. Shortinho social. R$ 36,00. Tamanho M. Blusinha. Tamanho P. R$ 27,00 apenas. Esta daqui é tamanho P. Mais um P que veste ele, tá, gente? Porque ela estica. R$ 36,00. Veio também esse aqui tamanho GG. Olha aqui, gente. R$ 36,00. Esta aqui eu achei linda. Olha que peça mais linda. Toda de perolinha. Até na manga tem pérola. Tamanho GG. R$ 36,00. Gente, olha. Saia. Tamanho P. R$ 36,00. Esta aqui é um shortinho. Olha que lindo. Ele é tamanho R$ 38,00, R$ 36,00. Gente, para tudo nessa jaquetinha. Olha isso aqui. E olha atrás dessa jaquetinha, meninas. Ela marca um tamanho G. Mas, gente, ó. Ela não é um G grande, tá? Lembrando que essas peças eu não consigo trocar porque não é minhas, tá? Gente, ó. Pra mim é perdoa, tá? Mas olha que linda essa jaqueta. Olha atrás, gente. R$ 60,00, tá? Linda, linda, linda. Vestido Plus. Olha esse vestido Plus. Que maravilhoso, meninas. R$ 60,00, tamanho GG. Eu acredito que é um GG um pouquinho maior, ó. Que é grande. Veio esse conjunto também. Ele é tamanho P, ó. É a calça. Uma pantacur, que eu tenho certeza que veste um N. E uma blusinha maravilhosa. Maravilhosa. Esse um croppedzinho, tá? Ó. Você dá um nózinho nela na frente. Deixa eu arrumar aqui. R$ 60,00, gente. Ó. As duas pecinhas, tá? Linda. Vem também essa peça. Tinha uma na loja, mas eu vendi. Agora, conseguimos essa tamanho G. Essa pantacur linda, maravilhosa, tá? Por R$ 49,50. E essa saia, tamanho M, da biografia, por R$ 31,50, tá? Gente, deixa eu falar antes de eu mostrar o sapato. Eu não consigo responder os comentários. Porque é muita gente, graças a Deus. Mas você quer, manda no ar, tá, meninas? Ou vem até a loja. Quem tá no Facebook no Instagram, sai desse vídeo e entra na página. Daí você já curte lá ou compartilha. E daí você vai ver o endereço certinho no telefone. Quem tá vendo no YouTube, meninas, já coloquei a legenda do nosso WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Eu vou acrescentar aqui. Depois eu mostro as bolsas. Porque vem bastante sapato. Assim dá pra ver. Gente, olha essa botinha. Que linda, maravilhosa, né? Nesse friozinho. E a bota tá cara na loja. Ela é tamanho R$ 37,00 por R$ 40,00. Ela é da marca Ramarim. Gente, para tudo nesse tênis. Ela tem R$ 60,00. Ele é da Faibe. Eu nem sei falar essa marca, gente. Só sei que é uma marca top, tá? É mais de R$ 300,00 um tênis desse. E ele, ó, usado bem pouco. Gente, ó, se usou duas vezes foi muito. Tamanho R$ 37,00 por R$ 60,00. Veio também essa sapatinha. Arezzo. Ela é tamanho R$ 39,00. Vai tá por R$ 18,00. Gente, usou uma vez. Olha essa sandália. Você tem uma festa pra ir? Não quer gastar muito dinheiro? Olha aqui. Da Offline, gente. Um saltinho ótimo. Ela é tamanho R$ 37,00. Vai tá por, deixa eu ver, R$ 40,00. Linda. Veio essa também da Offline. Vai tá por R$ 18,00. Gente, eu tenho que dar uma coladinha aqui, ó. Na palminha, tá? Por isso que eu tô fazendo mais barato. Olha que linda também. Tamanho R$ 36,00 por R$ 18,00. Essa daqui, gente, ó. Olha que cor linda. Tamanho R$ 38,00. Vai tá por R$ 18,00. Sandalinha de amarrar da sua cia. Tamanho R$ 36,00. R$ 18,00. Moleca, meninas. Ó. Molequinha. Bem confortável. R$ 18,00. Tamanho R$ 36,00. Ai, gente. Olha essa sandália da Arezzo. Que coisa mais linda que ela está. Ela é tamanho R$ 38,00. Tamanho R$ 36,00. Essa daqui é uma crávica nela. Ela é tamanho R$ 36,00. Vai tá por R$ 27,00. Molequinha básica. Tamanho R$ 37,00. R$ 18,00. Moleca, gente. Olha essa sandália da Moleca também. Que linda. Saltinho ótimo. Tamanho R$ 37,00. Ela vai tá por R$ 27,00. Ai, gente. É ou não é linda? Ai, essa daqui que cai no preço. Pera aí, meninas. Gente. Olha essa BBC. Que tá usando de corda. Que você amarra. Linda. Maravilhosa. Pena que não é meu número. Tamanho R$ 34. Vai tá por R$ 40,00. Que caiu o papelzinho dela. Gente. Cravo e canela. Nova. Usada uma vez, gente. Se usou duas, foi muito. Olha que linda. Cravo e canela. Ela é tamanho R$ 38,00. E ela vai tá por R$ 60,00. Gente. Vale muito. Cravo e canela. Tamanho R$ 38,00. Meninas. Olha esse coturno. Que tá super em alta. Novo. Ó. Novo. Tamanho R$ 38,00. E ele vai tá por R$ 60,00. Essa daqui também tá linda. Da BBC. Ela é tamanho R$ 38,00. Vai tá por apenas R$ 36,00. Tênis da Moleca, meninas. Tênis Moleca. Tá lindinho. R$ 40,00. Ele é tamanho R$ 36,00. Veio também essa daqui, gente. Deixa eu ver a marca. Da Piccadilly. Ele é tamanho R$ 37,00. Gente. Botinha da Piccadilly sabe como é confortável. E ela vai tá por apenas R$ 40,00. Gente. Aproveita. Porque não é todo mundo que desapega desse bota. Porque usa até acabar. Moleca nova. Gente. Ai gente. Essas daqui eu achei linda. Moleca nova. Olha. Super inverno. Tamanho R$ 37,00. R$ 35,00. E veio essa daqui linda, gente. Santinato. Novo. Novinho, ó. É tamanho R$ 36,00. R$ 35,00. Bora lá pras bolsas, tá? Ah, caiu dessa. Ó. Bolsa de palha. Rosa. Transversal. Achei linda. Pera aí. Olha que linda, gente. R$ 30,00. Essa daqui tá mais simplesinha. Gente, ó. Mas ainda dá pra usar bastante. Ela vai tá por R$ 15,00. Essa bolsa eu achei maravilhoso. Você pode usar tanto assim. Como assim, gente. Deixa eu mostrar. Ela vai tá por R$ 40,00, tá? Essa bolsinha. Tanto assim, ó. R$ 40,00, tá? Veio também essa daqui arejo, meninas. Arejo é couro, tá? Mas é aquele couro, ó. Molinho. Olha que linda essa arejo. Tá escrito aqui, tá, gente? Arejo. E tem em outro lugar também escrito arejo, tá? E ela vai tá por R$ 45,00. Essa bolsa de couro da arejo, ó. Bem grande. Veio essa bolsa da Carnes 7. Gente, quem conhece a marca sabe que é mais de R$ 500,00, R$ 600,00 uma bolsa dessa. Eu vou fazer R$ 50,00, por quê? Por causa daqui, gente. Mas ela é couro, então compensa muito, ó. Tá vendo aqui, ó. Mas, gente, tá perfeito, ó. R$ 50,00 essa bolsa original em couro da Carnes 7. Vem também essa basiquinha. Tá mais simples, tá, gente? Ó. Ela vai tá por R$ 15,00. Essa daqui é da Primark, transversal. E ela vai tá por R$ 20,00. Vem essa daqui. Também é bem espaçosa. Ela vai tá por R$ 35,00. Gente, essa bolsa aqui, ela é em couro também, tá? É da Smartbag. Quem conhece sabe que é uma marca ótima. E não é barato. Ela vai tá aqui na loja por R$ 80,00, gente. É uma bolsa em couro transversal, tá? Eu vi em torno de R$ 500,00, R$ 600,00. Ó. R$ 80,00 aqui na loja. E veio essa pequenininha da Arejo também. Mas como ela tá mais usadinha já, eu vou fazer R$ 15,00 dela, gente. Mas, ó. Dá pra usar muito. Então, lembrando que essas novidades é pra amanhã. Lembrando que amanhã, dia 6, eu vou abrir às 10. Tchau, meninas!